Eu estive lá ontem com o delegado Daniel Pires Ferreira, que comandou as investigações. Parabéns ao grupo de repressão ao crime organizado, o Greco, por ter tirado de circulação esses indivíduos perigosos e que já estavam fazendo estrago, ó. E aí? A responsabilidade é do banco, né? É do banco. Seu dinheiro tá lá, você botou, o banco vai ter que ressarcir. Não interessa, o cliente depositou. E aí, a polícia chegou lá, flagrou os dois, não, flagrou a quadrilha, né, todos lá agindo, bem aqui naquele banco, da agência bancária do Banco do Brasil, aqui na CEASA, na Enriual de Carvalho, na zona sul da capital. Vamos ver aí, o delegado faz uma demonstração. Presta atenção como é que esses caras inventam, cara. Se fosse pra inventar pro bem, era uma maravilha. Olha só o que é que eles inventaram. No ar, por favor. As investigações do Greco, grupo de repressão ao crime organizado, duraram aproximadamente 40 dias. Foram comandadas pelo delegado Daniel Pires Ferreira. A quadrilha foi presa agindo dentro de uma agência bancária, na avenida Enriual de Carvalho, nas proximidades da CEASA. O delegado que comandou as operações. Observe aqui, esse material apreendido. Muitos cartões de créditos de vítimas, aqui fitas que eram usadas. Todo esse material aqui, olha, era usado exatamente para fazer o material que acabava pescando os envelopes depositados pelos clientes nas agências bancárias. Delegado, como é que essa quadrilha a dia, a polícia investigou, deu corda, não deu outra, foi um bote certeiro, né? Exatamente. No final de setembro desse ano, a gente foi informado pela diretoria do Banco do Brasil que havia uma nova modalidade de crime. Qual seria essa modalidade? Que as pessoas tinham encontrado uma vulnerabilidade nos caixas eletrônicos que tinham sido trocados por outros mais velhos. E eles estavam conseguindo, com o uso de um equipamento, eles estavam conseguindo fazer a pesca dos envelopes. Então, a gente começou a investigar essas pessoas e começamos a monitorá-las. Até que, na noite de sábado agora, eles entraram em cinco agências de Teresina, a gente fazendo o monitoramento dessas agências. E a gente percebeu que eles não fizeram nenhuma tentativa de conseguir capturar esses envelopes. A gente continuou a vigilância, continuou o monitoramento e no domingo pela manhã, ao entrar dentro da agência, a gente tendo a ajuda do centro de monitoramento do Banco do Brasil, a gente conseguiu perceber com nitidez quando eles tiraram um dos envelopes, um não, dois envelopes, perdão, eles entraram no carro, deram uma volta e a gente sabia que eles iam voltar, porque a gente já entendia o modo operante dele. E nessa volta, quando eles tentaram já fazer a segunda, o segundo saque, aí sim a gente dê a voz de prisão a eles e conseguimos trazer para o Greco. Eles acabaram relatando, mostrando aqui para a polícia como era usado esse equipamento, gente. Isso aqui, delegado, faça uma demonstração aí, como é que eles faziam no caixa eletrônico. É um equipamento maleável, ele é maleável, ele tem aqui uma corda de plástico. Então, o que era que eles faziam? Eles colocavam a frente aqui dentro do caixa de alto atendimento, essa língua aqui de baixo, ela se solta e automaticamente esse ferro com a dupla face, ele cai ao chão. Com fita, né? Cai ao chão. Ele sempre vai cair de frente para os envelopes, sempre vai cair de frente para os envelopes. Quando ele cai, o envelope, ele gruda na fita dupla face, né? E ele puxa ela novamente, ela puxa, puxa. Quando ele chega aqui, ele puxa todo o envelope. Quando ele puxa esse envelope, o que é que acontece? Ele puxa aqui, ela volta automaticamente pelo sistema do banco, que é a vulnerabilidade. Ela fecha e aí ele traz todo o envelope, todo o maquinário para trás. Quando ele traz, ele tira o envelope e novamente ele insere e fica nessa de, literalmente, pescando os envelopes. Na verdade, eles chegaram a oferecer dinheiro para a equipe de investigação, né? Isso, exatamente. Quando a gente estava trazendo eles aqui para o grupo de repressão ao crime organizado, para poder lavrar o competente alto de prisão em flagrante, eles sugeriram que a gente soltasse ele e ficasse com o que eles já tinham arrecadado. Na primeira vez que um grupo esteve aqui, que a gente ainda vai equiparar, vai periciar as filmagens para saber se são as mesmas pessoas, houve um prejuízo num final de semana em duas agências de Teresina e uma agência localizada em uma cidade vizinha de R$ 28 mil. Nesse final de semana, a gente ainda não sabe o valor do prejuízo. A gente está esperando o banco, a gente já foi oficiado o banco para que ele fornecesse o valor do montante que foi subtraído, que a gente acredita que tenha sido um pouco mais do que esse, né? E porque os envelopes foram apreendidos, né? O envelope ele mostra aqui, ó. Foi saco, foi... eles abriram um envelope de R$ 257 e abriram um envelope de R$ 3 mil e algo, né? R$ 3.226. Fora esses cheques, né? Que também estavam com eles no momento da prisão. Obrigado mais uma vez ao delegado Daniel Pires Ferreira. Eles já foram levados para a Central Deflagrantes, depois de autuados aqui no Greco e de lá serão levados para a audiência de custódia. Foram presos Gabriel Amaral dos Santos Silva, Vulgo Neymar, Rogério Mesquita Batista, Ellen Fabiola Pereira dos Santos, todos de São Paulo. Além de Francisco Charles Castro Pereira e Samuel Silva Parga Filho. Pois não, delegado? É só importante salientar que essa quadrilha, ela percebe que há uma possibilidade de lucro real. haja vista, né, dois dos principais presos, eles são oriundos do estado de São Paulo e vieram aqui para o Piauí somente para isso, para aplicar esse tipo de golpe. Está aqui as passagens aéreas deles, a gente conseguiu recuperar essas passagens aéreas. Eles chegaram aqui sexta-feira e já iriam voltar hoje. Então foi praticamente um bate e volta só para cometer esse tipo de crime em solo piauiense. Mas a Polícia Civil estava atenta e a gente conseguiu realizar essas prisões. É importante mencionar o trabalho conjunto também da Polícia Militar, que ajudou no momento das prisões, bem como da Guarda Municipal de Teresina, que também se fez presente no momento da prisão.